Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites de hoje. Rapaziada, estarei deixando aqui 15 palpites para os jogos desta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, beleza? E lembrando também que no final do nosso vídeo, estarei deixando ali 3 bilhetes prontos. E se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. E deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Isso é muitas delongas, vamos para os palpites. Primeiro jogo pela África, Copa das Nações Africanas. Temos a equipe do Costa do Marfim contra a equipe do Egito. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Grécia, Copa da Grécia, quartas de final. Temos a equipe do Olympiacos contra a equipe do Paneloticos. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Grécia, Copa da Grécia, quartas de final. Temos a equipe do Lâmia contra a equipe do Ares. E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate. Com o possível placar exato, 1x0 fora. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Brasil, campeonato gaúcho, rodada 1. Temos a equipe do Juventude contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para este jogo, rapaziada. Ambas as equipes marcam, com o possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Portugal, Copa da Liga, playoffs, semifinais. Temos a equipe do Esporte contra a equipe do Santa Clara. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Bélgica, Liga Jubilé. Temos a equipe do Anderlete contra a equipe do Cercle Bruges. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Brasil, Campeonato Mineiro. Temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Oorte. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Temos a equipe do Volta Redonda contra a equipe do Vasco. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Com o possível placar exato, 1x1. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Gaúcho. Temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Caxias. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Mineiro. Temos a equipe do Vila Nova de Minas Gerais contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com o possível placar exato, 3x1 fora. E vamos para o décimo primeiro palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Paulista. Temos a equipe do Internacional de Limeira contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Com o possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o décimo segundo palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Paulista. Temos a equipe do Ituano contra a equipe do Novo Horizontino. E o nosso palpite para este jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o décimo terceiro palpite. Agora pelo Brasil, Campeonato Alagoano. Temos a equipe do CRB contra a equipe do Muricida e Alagoas. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo quarto palpite. Ainda pelo Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Temos a equipe do Flamengo contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer. Com o possível placar exato, 3x0 casa. Segunda opção para este jogo, rapaziada. Casa ou empate. E vamos para o décimo quinto palpite. Agora pelo Brasil, Campeonato Paulista. Temos a equipe do Palmeiras contra a equipe da Ponte Preta. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio. Ou um possível placar exato, 2x1 casa. Agora fiquem com os bilhetes prontos. E o nosso palpite para este jogo, rapaziada. E o nosso palpite para este jogo, rapaziada. 감am com os bilhetes prontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.